O que é o Lengueza? O sistema é este e a estratégia pode fazer-nos mudar de posição com facilidade, principalmente dos dois da Bairro. O que marcou ao Sassonho nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 parques e depois ia receber mais à frente, passa por aqui. Roberto Borrán, no lance com 5. Ainda Messi a abrir na Costa Zana para Jordi Alba, o Costa Zana no terceiro qualifica. Isto tudo faz parte do passe atratado, perigo onde pode chutar, não juta, cruza, bola na área e o corte da equipa. Devolver a Serginho 10, já devolveu, está na área Serginho 10, está devolução outra vez. Ainda Kike Barra vai para cima de Serginho 10, tira o cruzamento, grande ar e o corte. Atenção ao cruzamento do corte da Messi. Com o Diangue a levantar, mas a bola vai para o grande remato de Kike Barra, o cabeceamento vai para fora. Deve espaço ao jogador do Barcelona, depois estará sendo limpiçado ou tocado. Este gol é um cabeceamento paralérico, além de faz zona, defende à zona. Cada jogador tem uma zona, não queremos expressar a palavra. A equipa de Barcelona a percurso do gol, pode surgir um remato de grande defesa ao Ter Stegen. Que grande intervenção do guarda-redes alemão da equipa do Barcelona. Treze minutos e meio, remato no meio da rua, entrada da grande área. O Flamengo aproveita, bola para Messi, chutou, pôs para a cor pela área da Werner. Atenção ao Barcelona, Messi! Vai sair cartão vermelho para Sérgio Werner. Agora vamos ver, ou Messi está fora de jogo, ou há cartão vermelho para o guarda-redes das duas vezes. Fala sério, fala sério. Não, eu gostava deste primeiro lateral. Pensa-me a equipa do Altaxon, um encurtamento tirado. O esquerdo lança o ataque, Jonathan e a posse de bola. 48-52, algo que em jogos do Barcelona não é assim tão... ...de alba no primeiro espaço. Era como tu gostavas. São 5 a 3-0. 5, 5, 5, 5, 5, 5 e o toque a livre. Sim, tem de se adaptar. Atenção à falta de um titulo. E vai ver amarelo. Sim, para concluir, tem de se adaptar. Os bons jogadores adaptam-se aos sistemas. Trincão tem de jogar... Atenção ao Barça. Messi vai a largar, já largou. Não entra ao fim de facto. Agora, repara como ele vai na área e vai entrar na primeira posta, vai chegar na primeira posta. E os jogadores têm de trabalhar com outros jogadores. Portanto, essa parte não mexe muito com os jogadores, mas é sempre importante perceber. Coloca o quadro. Já lá vamos. Ataca ao Barça. Jordi Alba pode cruzar. Cruzamento. Não é cruzamento. É gol. Caio o arço de Jordi Alba. Que aponta pé, pé esquerdo. Força lateral esquerda da equipa do Barcelona. 1-30. Está feito um zero marca. Jordi Alba com ponta pé. É Márcio. Já tínhamos falado desta movimentação de Jordi Alba, mas Lucas. Quem morra com os jogadores são os presidentes. Ruben Toca. Roberto Torres. Tinha cruzamento. É do Terceiro. O deputado que guardaram aqui o Márcio. E lá vamos. O cruzamento de Messi para a área. Finalização de cabeça de Gris. Na primeira bola para fora. Passa ao perigo. Diz o David Praia. Que não se conforma. Pode ficar a dois pontos. Mas com mais dois jogos. Sabendo que o Atlético... Tem algumas indicações. Atenção. Messi. Vai dali. Abre. Deu o pé direito. Como Messi pretendia. Atenção ao contra-ataque da equipa. Há falta de Sérgio Busquets. E agora o árbitro dá falta. Claro. Primeira fita. Vai dali, não. Primeira fita. Vai dali, não. Para fora. Atenção ao francês. Vai dali. Amiaçou só. Pé esquerdo. Pé direito. A bola bate. Tem a área da Hernandes. Fica magoado. E quando o Márcio disse na abertura do jogo que ainda não sabia bem qual é o pé dominado. Há falta de melhor espaço para entrar. O Osasuna a defender muito bem. A não permitir que o Barcelona consiga. Mas este tempo ali entra na área. Passa traçado. Vai dali agora. O bola pata ainda em Oga. E vai para a linha final. É canto para o Barcelona. Mas ainda arriscou o norte-americano. Este é este. Desce. Atenção ao Griezmann. E a canto. Ainda Pedri. À direita. Serginho desce. Não passa o corte da cabeça. Indicações. Lá para dentro do relvado. O cruzamento tem uma vez. Agora sai mal. A mano Santos. Atenção ao Sassona. O cruzamento tirado. Grande ar e corte de Jordi Alba. Atenção ao Griezmann. Atenção ao Griezmann. Tem atido também ali. Velocidade vai para a área. Vai fazer a fita. Ainda da Balé Meto. Vai para Branca Diogo. Juntou. A bola é interceptada por a área de Hernández. É pontapé de canto para o Barcelona. Que saída. Cheira embalados fortes. Atrás. Forte. Vinho desto. Vai pela direita. Tenta passar. Não deixa. Muitos pontos de jogo. E isso. Há quem consiga atingir essa maturidade. Mexer de bola na área. Para a bola da equipa do Barcelona. Estamos com 20 minutos da segunda parte. Guilherme Quadra Fernandes. Vai dar falta. Para a bola do Barça. E para Dembélé. Está na área. Com o lateral. Tira o cruzamento. E o Carlos. Jard para pisar na esquerda. Mas eu acredito que ela muitas mais vezes no meio. Começam a assumir os papeiros. Jardim Madrinhas. Mais à esquerda. O cruzamento do Romero Garcia. A perna de cabeça para fora. Que é perdido da equipa do Asasuna. Já na percadinha. O argentino. Desce na cabeça. Aí pode fugir um. É só o livre que jogava na equipa do Asasuna. O cabeceamento. E foi o Angle. É ponto da peste para a equipa do Asasuna. Que o lance perigoso. Alguns deles vão dar para todos. Atenção ao cruzamento. Budimir de cabeça. Passa. E a queda na área. Com o pedido de grande prioridade. Ante Budimir. Tendo que o árbitro igual a Soliano. Dá um jogado. Moriba a picar. Isto é um péssimo. Passa a Messi. Cruzamento de Jardim Madrinhas. A sobra de evolução era. De primeira de Júnior. Rodrigues para Adrien. O atraso. Ainda Messi. Zona central. Pé de remato de Pedri. De pé direito para a defesa de Serrana. Boa, boa bola de Messi. A equipar aqui para Adrien. Impressionante. Atenção ainda. Outro cruzamento. O corte para a equipe. Show. Ainda Messi. A picar para Jordi Alva. Bom instante. Entra na área. Querem ver? Queda. O árbitro não. À esquerda para Jordi Alva. Vai tirar o cruzamento. Curzamento tirado. Garantear a finalização. Não chega. Temba-lhe. Formato. Agora grande. Gol do Miúdo. Que balanço do Miúdo Moriba. Messi disse. Toma lá. Marca lá. Parecia que ele não ia dar de primeira. Puxou da direita para a esquerda. De pé direito para a presa. E faz um grande gol a Moriba. O gol é do menino Moriba. O gol. O gol é do menino Moriba. O gol é do menino Moriba. O gol é do menino Moriba. Lutas. O gol. Qual é da esperada. O novo contrato do futebolista Navarro contempla a possibilidade de um segundo ano mais em função de que se alcance uma série de objetivos. Tanto o futebolista como Aitor Elisegui, presidente do clube Bilbaiano, já haviam mostrado recentemente a sua intenção de chegar ao estrechão de mãos. O próprio Raúl García, em entrevista concedida ao Mundo Deportivo o 14 de fevereiro, respondia a pergunta de por que não se renueva já de forma clara e concisa. Não reúne o las duas, eu sempre digo o mesmo. E agora estou aqui e estou contento, eu estou sentindo que tenho um novo papel desde quando cheguei e tem que falar e tentar chegar até a volta. Eu não tenho uma dúvida de que quero superar, mas se pudesse dizer o antes possível, señalava o curador de las plenas.